É um dos poucos heróis de mil faces que eu conheço. Então foi muito bacana de vê-lo vencer, de estar junto e de viver diariamente, todos os dias, assim que chegava no teatro, antes de entrar em cena, uma preparação, uma concentração. Um, dois, três, quatro, vamos! O melhor ator, pelo filme Borralho, Gê Matou! Posso falar tudo o que eu quiser do Gê? O Gê é um irmão teatral, um irmão da grande família do teatro, somos primos, somos um tio do outro e faz parte da minha vida, o Gê! O que é justo aqui, hein? Olha, o Gê faz parte de uma geração que é muito importante pra Brasília, que é uma geração de transição entre o amador, no bom sentido do que é o teatro amador, para um teatro profissional. Gê! Oi! Acabou de limpar tudo? Sim, sim! Já está tudo pronto para o novo espetáculo! Então, Gê Matou! Tá! Saia aí do Rio e vem fazer o Coelho Juju aqui na nova capital da república! Vem ser o nosso Procópio! Vem, Gê Matou! Não sei o que eu seria se não fosse ator.